Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para convidar vocês aí, todos do município de Itiquira, a estudarem conosco para o concurso da Prefeitura Municipal da Prefeitura de Itiquira, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da LAConcurso, uma empresa matogrossense, uma empresa cuiabana, com atuação nacional. No nosso perfil do Instagram, garanto para vocês que nós somos o site mais atualizado de concursos públicos aqui do estado de Mato Grosso, então nos siga lá para estar sempre bem informado. É claro que a gente não poderia deixar de atender o município de Itiquira. Então, cursos online para a Prefeitura de Itiquira. Lembrando para vocês que, nesse exato momento, nós estamos com as inscrições abertas. Preste atenção para o concurso da Prefeitura de Nobres, para o concurso da Prefeitura de Nova Olímpia, para o concurso da Prefeitura Nobres, Nova Olímpia, Lucas do Rio Verde e agora de Itiquira. Temos também da Câmara Municipal de Cáceres e a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. Ou seja, temos seis cursos de prefeituras, de foco de municípios em vigor. Claro, a LA Concurso, concursos para todos, cursos para todos esses cargos, para todos esses cargos da LA Concurso. Beleza? Então, vem comigo, vou fazer uma breve análise do digital. Isso aqui é básico para vocês. Se você pretende fazer o concurso da Prefeitura de Itiquira, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar a estrutura da prova, a cobrança e outras coisas importantes também. Então, vamos lá. Então, a banca é a Universidade Federal de Goiás, uma banca inédita aqui no estado de Mato Grosso. Conheço essa banca, essa banca aqui é muito organizada, tem um perfil muito parecido com o de Mato Grosso do Sul, da FATEC. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10 e a prova no dia 23 do 10 de 2022. Nossos cursos é a partir de R$ 10,25, acesso imediato, aulas gravadas em estúdio, edital publicado para a Prefeitura de Itiquira. Professor, quais são os cursos da LAC? Vamos lá. Lívio superior, conhecimentos comuns, 10 parcelas de 25. Ou seja, com esse curso você pode fazer qualquer um outro. Analista administrativo, 10 parcelas de R$ 35. Analista jurídico, 10 de 35. Auditor de Controles Internos, 10 de 35. Contador, 10 de 35. Enfermeiro, 10 de 35. Este curso, inclusive, a parte de enfermagem está em gravação. Professor 2, conhecimentos comuns, 10 de 25. Professor 2, área de pedagogia, 10 de 25. Inclusive, a área de pedagogia, a nossa querida professora Márcia Gil está em gravação. A Márcia Gil está em gravação. A Márcia Gil está em gravação, 10 de 35. Nível médio, conhecimentos comuns, 10 de 25. E técnico e informática, 10 de 30 reais. Então, este aqui é para a Prefeitura de Itiquira. Estes são os nossos cursos online. Gosto sempre de apresentar para vocês aqui o edital. O edital número 69, lá do município de Itiquira. Passo Municipal Rosa Pereira Campos. Regulamenta o concurso edital. Professor, as vagas, olha aí. Olha a quantidade de vagas. Nível fundamental. Olha a quantidade. Cara, é um grande concurso. É um grande concurso. Prova objetiva, prova prática, prova discursiva para o cargo. Nível superior, analista administrativo, jurídico, social, auditor, controlador, educador físico, enfermeiro. Enfermeiro, engenheiro agrônomo, ambiental, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, químico, área da educação. Educação física, geografia, inglês, história, matemática, pedagogia e português. É realmente um amplo concurso. Como é que vai ser a prova, professor? Nível fundamental e incompleto. Nosso curso completasso. Já disponível para todos esses cargos. 10 de 25. 10 questões de português, 10 de matemática. E atualidade, geografia e história de Mato Grosso. Cargo de nível fundamental completo. Aí nós temos aqui língua portuguesa, matemática, atualidade, conhecimento específico do cargo. Aí nós não temos todos os cargos para atender. E nível superior, nível médio completo. Cuidador social, fiscal de obras, monitor, de educação especial, infantil, enfermagem, laboratório. Mesmo estrutura de prova. Língua portuguesa, matemática, noções de informática, atualidades, história, geografia de Mato Grosso. Mais conhecimentos específicos do cargo. Como é que vai ser a prova de nível superior? Essa é um pouco mais completa. Língua portuguesa, matemática, informática, atualidades, história e geografia. E mais conhecimentos específicos do cargo. Peso de 15 questões. Peso 3. Peso 3. Analista administrativa. Nós temos a inclusão de quê? De administração pública, que inclusive é a minha matéria. Analista administrativa, jurídica, auditor de controle interno e contador. Nós temos 100% esse bloco aqui para atender em vídeos, aulas online, top de linha, dos melhores professores do Brasil. Cargo aqui da parte da educação, da saúde, o que muda essa administração pública entre o quê? Saúde pública. Também nós temos esse módulo de saúde pública. Área da educação, também bem específico. Muito bem detalhado esse edital. Professor, e o quadro de vagas? Está aqui. São vagas para ampla concorrência, para Etiquiri e para Ouro Branco do Sul também. Ó, técnico de enfermagem, 130 vagas, cara. Ave Maria, né? Hoje, técnico de enfermagem não fica sem emprego. Enfermeiro, 10 e 10. Nós temos custo para os dois itens aqui, ó. Outro aqui, ó. Médico, 20 e 10. Olha a quantidade, né? Isso aqui é de provas discursivas a serem corrigidas, né? Olha aí, ó. Professores, né? Da redações a serem corrigidas. Tá? Isso aqui é para a prova prática, né? De metricista, mecânico, motorista, né? Esse concurso, lembrando para vocês que ele tem um prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. Ou seja, cadastro de reserva. Então, a possibilidade de chamamento é muito grande, cara. Cara, então, papo sério. Não deixe passar essa oportunidade, principalmente você aí que reside no município de Itiqueira. Conte conosco, vem estudar aqui na LAC que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.